Esse é o DJ hábito, só toca mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu hipnou, ele bem, hipnou, ele bem Hipnou, ele bem, hipnou, ele bem Hipnou, ele bem, hipnou, ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu hipnou, ele bem, hipnou, ele bem Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ hábito, só toca mandelão Só toca mandelão Só toca mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão